Eu lembro que ano passado já tinha, vocês já tinham anunciado um aumento significativo no investimento do edital Ouro Negro. Isso. Esse ano... Dobrou. Dobrou? Dobrou. Foi pra quanto o investimento? Foi pra 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões porque nós entendemos, Rafael, que o Ouro Negro foi algo que eu ouvi muito ano passado. E com o ano passado a gente assumiu, tinha 45 dias pra fazer um carnaval e a gente tinha que dar conta de tudo. Então nós tivemos um cuidado assim, ó, temos que fazer acontecer. Sim. E só que a experiência vai nos possibilitando e a gente tem muita tranquilidade de trabalhar assim, que é um governo de continuidade, que tá aí no 18º ano do mesmo projeto, mas que nós não temos nenhum tipo de problema de todo momento estarmos avaliando as coisas pra evoluirmos, vendo o que tá dando certo, o que pode ser melhorado, aquilo que tem que parar. Nós não temos muita tranquilidade com isso. E o Ouro Negro, havia uma reivindicação de um apoio maior, porque tudo ficou mais caro, e esse apoio, primeiro, ele garante que os blocos confeccionem seus tecidos, aluguem o trio elétrico, paguem os cordeiros, façam toda aquela estrutura pra garantir, tudo ficou mais caro. Então havia essa reivindicação de aumentar o apoio. Então nós aumentamos as faixas de apoio, aumentamos o número de blocos e entidades apoiadas, fizemos algo muito importante esse ano, que foi oferecer um curso de qualificação pra esses blocos, pra ter uma formação contábil, sobre escrever projetos, jurídicas, sobre como prestar contas, pra que eles tenham mais agilidade, mais profissionalismo também nesses processos. Processos, autonomia, exatamente, e também ampliando o objeto. O Ouro Negro, esse ano, ele não atende mais só o Carnaval de Salvador. Ele atende carnavais do interior do estado, e ele atende a Micareta de Feira de Santana, que é o maior carnaval fora de época do Brasil, e ele atende também as festas populares. Nós tivemos a lavagem de Itapuã, a lavagem do Bom Fim, com blocos lá desfilando com apoio do Ouro Negro, teremos na lavagem de Itapuã. Nós tínhamos também a previsão de Santo Amaro, mas não teve nenhum selecionado na lavagem de Santo Amaro, que acontece nesse fim de semana, mas o governo também está apoiando. Então, enfim, a gente compreendeu a necessidade de ampliar o Ouro Negro como um momento importantíssimo de valorização dessas entidades, que não tem um apelo, a maioria não tem um apelo comercial do mercado. Então não tem um patrocínio, às vezes, de uma cervejaria, de um banco, de um refrigerante ou de uma marca de roupas. Conta com o apoio do estado.